Schumacher pode ir para a Alpine, Joe negociando com a Haas e Red Bull esperando muito do upgrade de Imola. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Bom, o que nós temos da Fórmula 1 são algumas novidades interessantes do mercado de pilotos e também a expectativa em cima de Imola. Vamos falar do seguinte, na Alpine nós temos o Schumacher aparecendo como uma opção viável de acordo com o que tem sido reportado. É uma notícia que saiu já há alguns dias, estou trazendo agora, porque teve final de semana, estou recebendo visita aqui e tal, então a gente acaba saindo um pouquinho do cronograma. Mas nesse caso o F1 Insider é quem fala que na Alpine você teria, tanto o Con quanto o Gasly insatisfeitos, o que é bem plausível, dada a circunstância da equipe, não só dentro da pista como fora da pista. E então eles podem sair, já que estão no último ano de contrato. E a performance do Mick Schumacher nos testes com a Mercedes tem sido bem avaliados no geral, tanto pela Mercedes quanto pela Alpine. E o chefe da equipe, o Bruno Famin, estaria, digamos assim, satisfeito com o Schumacher e com essa possível adição à equipe. Então o Schumacher sairia do WEC e voltaria para a F1 pela Alpine. Se é ou não uma boa troca, eu digo categoricamente, obviamente isso é a minha opinião, que o Con e Gasly estão um determinado nível acima do Schumacher. Eu não vejo o Mick Schumacher como um grande piloto, aquele cara que, nossa, meu Deus, o cara que vai parar as manchetes porque foi contratado, ele não é um grande piloto. Acho que para o nível F1 é um piloto mediano, de equipe de meio de pelotão mesmo. Não vai fazer muito mais do que isso. Só que, claro, se você não tem ninguém para botar, o Schumacher pelo menos já tem experiência de F1 e a gente vai poder ver ele correndo com o carro um pouco mais capaz, né? Já que quando estava ali na Haas não funcionava muito bem a situação. Porque o carro era muito ruim, a gente deve dizer isso. E também o benchmark que a gente tinha do Schumacher foi ali o Mazepin e depois o Magnussen, coisa que também a gente sempre foi com o pé atrás, né? Você tem aí os seus detalhes em relação às duplas de piloto da Haas. Então, quero saber a sua opinião, o que você vê dessa possibilidade do Schumacher no lugar de Gasly ou Ocon. Fala aí. Partindo ainda para a Haas, nós temos uma notícia interessante, eu vou deixar como sempre, deixo aí para vocês na descrição as fontes, em que Guan Yu Zhou estaria negociando, os empresários dele já teriam entrado em contato com a Haas para essa vaga, já que nós temos aí um mercado de pilotos que no meio de pelotão está começando a aquecer. Tivemos o anúncio do Hulkenberg na Audi e sabemos que a Audi, que vai ser Salber ainda no que vem, né? Kik, Salber, tal, Stake. Está querendo um outro piloto e a prioridade é o Sainz. Então, os dois pilotos atuais, que são Bottas e Zhou, ficariam sem equipe. E nós até citamos isso num outro vídeo aqui, né? O que eu vejo desses dois pilotos e tudo mais. Nessa brincadeira, o que tem é o seguinte, o Zhou já estaria se movimentando para ir para a Haas, então seria quase que uma troca, né? O Hulkenberg vai para a Audi e o Zhou vai para a Haas. Só que não há nada definido, por quê? A Haas já teria o Berman como o seu favorito. O Berman, inclusive, já está sendo treinado para isso, vai fazer alguns treinos livres pela Haas, então você vê que já estão moldando o garoto para estar assumindo esse cockpit, já que ele é um piloto Ferrari. E aí você teria o Magnussen na outra vaga, que eu duvido muito que eles trocariam o Magnussen pelo Zhou. Só que o Magnussen está sendo ameaçado de certa forma, porque essa vaga da Haas não está tão definida assim. Você pode sim ter alguma saída nesse caso, e o Zhou, obviamente, acaba surgindo como uma opção, ou na verdade ele está se fazendo como uma opção, né? Vamos deixar bem claro isso. Então o Berman pegaria a vaga do Hulkenberg, pelo que nós estamos vendo, e aí se eles quiserem contratar o Zhou, vai ser mais ali mesmo para substituir o Magnussen, o que eu não vejo como sendo muito inteligente. Só que o Zhou, assim como é dito na matéria, é um piloto que tem uma reputação de ser sólido, né? Um piloto que não vai te causar muitos problemas, mas também não é nenhum piloto sensacional. Ou seja, é um cara que vai te entregar o básico e vai ter também um mérito ali na China. Você vai conseguir ter também um mercado na China muito interessante, com toda essa visão, todo esse assédio, positivamente falando, em cima do Zhou lá para o público chinês. Então, enfim, você tem uma situação aí que é um tanto quanto complexa, né? As equipes não olham somente para a performance. elas olham também para esses detalhes do dinheiro, do mercado e tudo mais. Não à toa você tem um Sargent da vida no grid também, que é justamente por isso, é pelo dinheiro, é pelo mercado norte-americano. Então, tudo isso influencia na hora de contratar um piloto. Eu não faria essa troca, mas quero saber você. Você colocaria o Zhou no lugar do Magnussen? Você acha que o Zhou está no mesmo nível do Magnussen? Então, você traz um piloto mais jovem, com apelo comercial maior e tal? Ou não? Fala aí nos comentários. Antes da nossa grande notícia aqui, quero agradecer mais uma vez. Estamos indo já para os estágios finais do iBest. Vocês estão fazendo com que o Ressaca suba algumas posições. Muito obrigado. Eu acho que o mais legal é estar participando mesmo nesse caso, né? Eu sei que é muito difícil você alcançar os tops ali, mas o fato de estar participando e vendo esse apoio de vocês é muito legal mesmo. Se você tiver interesse em votar, o link vai estar na descrição e você pode votar todos os dias no Ressaca F1. Então, você pode votar e votar todos os dias, se tiver interesse. E, claro, lembrando também vocês dos nossos parceiros. Tem a Paddock BR, que você tem as camisetas 100% algodão da Fórmula 1 de todas as equipes e pilotos. E você tem o cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis. E você tem também a Instant Gaming, com os melhores jogos e gift cards, os preços excepcionais. O link está aí na descrição. Você acaba ajudando o canal também. Bom, para a nossa última e grande notícia, nós temos aqui a Red Bull, porque nós sabemos, estamos falando muito do upgrade da Ferrari, inclusive, num vídeo próximo estaremos falando novamente desse upgrade da Ferrari. Só que aqui é o seguinte. O que eu tenho para passar para vocês é, o Helmut Marko comentou sobre a performance da McLaren, nós já trouxemos a opinião do Christian Horner, mas o Helmut Marko comentou e ele falou que não está preocupado com o Lando Norris, ele está mais de 50 pontos atrás do Verstappen. Então, isso não é um problema. Eles não estão preocupados com o campeonato de pilotos, que é uma coisa que eu tenho falado para vocês, né? Não existe preocupação no campeonato de pilotos, porque o Verstappen vai ser o campeão. O problema é o construtores. E aí, o Helmut Marko fala o seguinte. Além disso, dele não estar preocupado com a performance do Norris, a Red Bull terá o upgrade em Imola e ele fala o seguinte. Ele espera muito desse upgrade. Ou seja, não é coisa pequena. Não estamos falando de uma atualização que talvez dê ali um décimo para a Red Bull. Nós estamos falando de uma atualização que vai dar muita coisa para a Red Bull. Então, eu duvido muito que a McLaren vai bater de frente com a Red Bull nas próximas provas. Eu tenho falado para vocês que tudo depende desse upgrade agora de Imola para as equipes definirem o que vai ser feito na temporada a seguir. Por quê? Se a Red Bull meter um upgrade que ela mantém a distância para os demais, então não tem por que você ficar investindo muito em algo que é correr atrás do vento. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que já se preparar para a 25 para ter um carro muito competitivo e bater de frente com a Red Bull. A própria Ferrari falou isso, né? Já trouxe também outros vídeos aqui para vocês justamente isso. O que vai definir a temporada é o upgrade de Imola, né? A distância é o que vai definir. A Ferrari está prometendo quatro décimos e a Red Bull agora falando o que espera muito dessa atualização. Então, vamos ver. Imola vai ser um ponto-chave na temporada. Eu espero que seja uma corrida legal. Espero que todo mundo fique ali próximo entre McLaren, Red Bull, Ferrari. E é isso. Quero saber a sua opinião, a sua expectativa aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!